32X, vou dar 20%, beleza? 20% no 32X. Star Wars Lacrado, 750 reais. Cosmic Carnival, 400 reais. É, Cosmic Carnage, né? 400 reais. Grinch Howles Lacrado, 270 reais. Está lacrado para merda? Dona Duca. Motocross, 250 reais. Não está lacrado não, porque essa 270 também... Metalhead, 350 reais. Dois jogos japa, para a squad, 500. Metalhead, 170. Motocross Reprodução, 130 reais. Agora jogos Luzi. Star Wars, 320. Tempo, 350. Mortal 2, 300. Virtua Fighter, 250. Star Trek, 320. Doom, 320. Virtua Racing, 160. Vou manter 20% em Sega CD. TimeGall, 240. 20%, 20% em Sega CD. Willy Beanish. Ó, a capa aqui, ó. É, sem manual e a capinha reimpressa, tá? 250. Letal Enforstners, 320. Wraith of the Dragons, 350. Sour Shark, 160. Hulk, 420. Thunder Strike no acrílico, 320. É, Panic Bruton. Quanto que é? 600 reais. Kislaan City, 260. 360. O que é assim, semana passada? Caralho. Kinect. Para Xbox, 360. 30 reais. Nossa! 30 reais no Kinect, chato. 30. Se não tivesse 360, só pra calçar a porta. PSP, 1.100. Pô, esse é o Vita, caralho. Vai de patinete, beleza. Vita, 1.100. Esse que ele afichou, né? Tá desbloqueado o cartão de 128 gigas. Game Boy Color, 600 reais. Nossa, caixinha novinha. Não deu nem tempo. Atanasov. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Game Boy Advance, 800 reais. O mais procurado da casa do Brasil que a América Latina. Só pra você ver o naipe desse GBA que você comprou aqui. Horrível. É doido. Porca rica. Se eu não me engano, tá até com o serial batendo, essa porra. Tem manual e tá com o serial batendo, eu acho. Rojo Campos, ó. O Campos. Pocket. Vou mostrar só assim, ó. Puta, que pariu. Ah, mamãe, que pariu. 900 reais. Nossa, ele tá de graça. Vai, Ju. Vai, no Corinthians. Já foi em boeira. Já foi em boeira. Não tem mais não. Ó. Então, Túlio, tá bom. Desafio Pix no Vita. 900 conto. Pix, hein? Tem que cantar o Pix. Rocksmith. 300 reais. Esse aqui vem o controle, tá? 420. Esse aqui vem a manopla aqui de borracha e o motion. Não vem a bistequinha aqui. 260, que é o e-resorte. Esse vem o microfone. 180 reais. Epic Mickey. Vem o jogo e uma miniatura do Mickey e algumas skins. 550. Vou fazer ele por 400 hoje. Acho que é isso que a miniatura segura o emote, né? Esse era o holder, né? É. Agendinha do Resident Evil. Agendinha do Resident Evil. De 900 por 700. E kitzinho do Resident Evil. Aquele que vem uma miniatura desse tamanho, que você precisa de lupa pra enxergar. É isso. 500 reais. Vou fazer 400. Parece que ele que durou, né? É isso.